Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Antes, porém, deputado Márcio Canella. Pela ordem, senhor presidente. Presidente, eu quero agradecer a população do Estado do Rio de Janeiro por essa votação expressiva e reafirmar aqui meu compromisso de trabalhar muito em prol da população para sempre buscar soluções e trazer dias melhores para o nosso povo. Muito obrigado à população dos 92 municípios do nosso Estado. Parabéns, Márcio, parabéns. Quem disputou a eleição, eleição é assim, ganha e perde. Como tudo na vida. Mas... É uma construção. Deputado Luiz, parabéns. Deputado Ratinho, deputado Canella, deputado da Célia, deputado da Marta. Deputado Jorge. Deputado Valdeck, deputado Sérgio Lobac, Gustavo Schmidt, deputado Eli Omar, coronel Salema. Parabéns, parabéns, feliz aniversário. Deus abençoe. Deputado Carlos Macedo, deputado Dani Monteiro. Deputado Carlos Macedo, deputado Dani Monteiro. Vamos à pauta. Vamos à pauta. Em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 41-19, de 21, de autoria da deputada Zeidan, que institui o programa estadual de enfrentamento ao feminicídio no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Defesa do Direito da Mulher, segurança pública e assuntos de polícia, defesa dos direitos humanos e cidadania, de combate às discriminações, de trabalho, de educação, saúde e orçamento. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, deputado André Siciliano. Há tempo que lhe cumprimento e parabenizo pelo seu desempenho nas eleições. Dê o parecer no projeto de lei 41-19, de 21, de autoria da deputada Zeidan, que institui o programa estadual de enfrentamento ao feminicídio no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer é pela constitucionalidade. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada Enfermeira Rejane. Deputada Enfermeira Rejane. Deputada Marta Rocha. Presidente, o projeto da deputada Zeidan caminha ao lado das propostas apresentadas na CPI que apurou a questão do feminicídio no estado do Rio de Janeiro. E não há dúvida, pelos dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública do ano de 2021, que, em média, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada sete horas. Isso nos demonstra o tamanho do problema e a necessidade de ações específicas, como instituir um programa estadual de enfrentamento ao feminicídio. Portanto, pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, o nosso voto é favorável. Pela Comissão de Segurança Pública e Ação de Polícia, deputado... Delegado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Boa tarde, comandante. Acompanho o parceria da CCJ. Pela Comissão de Defesa dos Direitos dos Humanos da Dania, deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, primeiramente, saudar a todos os deputados e deputadas que construíram esse processo eleitoral. Meus parabéns a todos que foram reeleitos e reconduzidos. E parabéns também a todos que construíram esse espaço democrático, ainda que não foram eleitos, tiveram seus projetos no pleito, votados, e isso também é uma vitória da nossa democracia, inegavelmente. Parabéns ao nosso presidente pela belíssima campanha, ao Senado. Dito isso aqui, queria falar sobre o projeto, dá o parecer da Comissão de Direitos Humanos, um projeto que foi construído no bojo da CPI do feminicídio, presidida pela nossa digníssima e reeleita deputada Marta Rocha. E o projeto, de fato, é bastante meritório. É importante que o nosso Estado se atente aos altos índices de violência contra a mulher, inclusive o extremo dessa violência que retira a sua vida. O feminicídio não é apenas um crime violento contra a vida, ele traz em si aspectos culturais, aspectos de uma sociedade pautada no patriarcalismo, onde o corpo das mulheres muitas vezes é mercadoria, é posse, é algo que possa ser controlado por outro. Então, um programa de combate ao feminicídio tem a ver com a redução dos índices de morte de mulher por crime de ódio, mas também perpassa por uma educação social, uma educação pedagógica da nossa sociedade e de desmontar uma sociedade patriarcal. Então, dito isso, por óbvio, é direito humano das mulheres não serem violadas na sua identidade de gênero. Portanto, o projeto, no mérito parecer da Comissão de Direitos Humanos, é favorável, presidente. Pela Comissão de Combate à Discriminação, deputado Carlos Mink. Deputado Carlos Mink. Deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco. Deputada Marta Rocha. Parecer nos termos da Comissão de Direitos da Mulher, favorável. Pela Comissão de Trabalho. Deputado Flávio Serafim. 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 Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. Em primeiro lugar, parabenizar a todos e todas pelas suas campanhas. Parabenizar a deputada Zeidã pelo importante projeto que institui o Programa Estadual de Enfrentamento ao Feminicídio no Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências, tema central. O feminicídio se combate, sim, com política de segurança, com garantir a proteção das mulheres ameaçadas, mas também com enfrentamento a uma lógica do machismo, de vulnerabilização das mulheres. E o programa proposto pela deputada Zeidã contribui muito com isso. A gente fez uma sugestão de emenda, buscando aperfeiçoar o projeto, nisso que ele se propõe. Então, o nosso parecer é favorável com emenda. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim. A gente acompanha o parecer da Comissão de Trabalho, mas se não houver nenhuma outra emenda ao projeto, a gente pode refazer os pareceres para que o projeto possa tramitar. Ah, está cheio de emenda? Então, seguindo o parecer da Comissão de Educação, favorável com emenda. Deus abençoe. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, sob o aspecto da saúde, não há como negar que a questão da violência contra a mulher deve ser também tratada pelo olhar da saúde pública. A rede de saúde, os profissionais de saúde, são também aliados no enfrentamento dessa violência, porque muitas das vezes as mulheres chegam ao hospital, mas não chegam à delegacia. Então, o nosso parecer é favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar Coelho. Presidente, o parecer é favorável com emendas. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu 25 emendas e retorna às comissões. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendado. Projeto de Lei 5150A, de 21, de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro para fins de preservação cultural, a Portelinha, pertencente ao Grêmio Recreativo Portela, e administrada pela Velha Guarda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, em emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Vai ao autógrafo. Projeto de Lei 5862A, de 22, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre o tratamento ao adulto com transtorno de espectro autista na rede pública de saúde, em conformidade com a Lei Estadual 9.395, de 9 de setembro de 21. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, em emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Vai ao autógrafo. Em primeira discussão, projeto de Lei 2762-17, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a Lei 2.907, 25 de março de 1998, para regulamentar a proibição de aplicação de tatuagens e adornos em menores de idade, na forma que menciona. Apareceres da Comissão de Constituição de Justiça, pela condicionalidade e assunto da criança e do idoso, favorável. De economia e dos de comércio, favorável. Relatores, deputados, doutor Serginho, Tia Ju, Dionísio Lins. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Em discussão única, projeto de resolução 1387-22, de autoria do deputado Renato Zaca, que concede o prêmio Ananelli de Saúde ao doutor Rogério Ribeiro da Silveira. Aparecida a Comissão de Normas Internas e Proporções Externa, favorável, relator, deputado Márcio Canella. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 1390-22, de autoria do deputado André Siciliano. Concede medalha tiradente e respectivo diploma ao senhor Luiz Carlos Gomes de Souza, subtenente da Polícia Militar. Aparecida a Comissão de Normas Internas e Proporções Externa, favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 1435-22, de autoria do deputado Coronel Jairo. Concede medalha tiradente e respectivo diploma ao senhor, ao excelentíssimo senhor doutor Edmar Lima Minsho, médico cirurgião plástico. Aparecida a Comissão de Normas Internas e Proporções Externa, favorável, relator, deputado Rosenberg e Reis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Indicação legislativa número 485-21, de autoria do deputado Marcelo Dino, que dispõe sobre a regularização e regulamentação de cursos de formação, aprimoramento e aperfeiçoamento das praças da Polícia Militar no Estado do Rio de Janeiro e do Corpo de Bombeiro Militar no Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Aparecida a Comissão de Indicação Legislativa, favorável, com emenda. Relator, deputado Eurico Júnior. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, em emenda da Comissão de Indicação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Vai à redação final. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, em primeira votação, em primeira discussão, projeto de lei 5522, de 22, de autoria do deputado da enfermeira Regiane, que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Prevenção ao Alcoolismo entre Mulheres e da Outras Providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emendas. Defesa do direito da mulher, favorável, com emenda. De prevenção, uso de drogas, dependentes químicos em geral, favorável. De saúde, favorável. De orçamento, favorável. Relatores, deputados Rodrigo Bacelar, Renata Souza, Renata Souza, Mônica Francisca e Leomar Coelho. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Defesa do direito da mulher, prevenção, uso de drogas, saúde e orçamento. Sobre as emendas de plenário. Para emitir e pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, emendas de plenário, em relação ao PL 5522, de 22, que dispôs sobre a criação do Programa Estadual de Prevenção ao Alcoolismo, entre mulheres e das outras providências. leitura do parecer do relator, deputado Rodrigo Bacelar, favorável à emenda número 1 da Comissão dos Direitos da Mulher, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 4 e 5, prejudicada às emendas 1, 2 e 6 pela emenda 1 da CCJ, número 3, prejudicada pela aprovação da emenda da Comissão de Direitos da Mulher, número 8, prejudicada pela aprovação com subemenda aglutinativa das emendas 4 e 5, contrário à emenda número 7, concluindo por substitutivo e pedindo à vossa excelência forma final de redação. Não, não, sem forma final de redação, você vai que está em primeira. Não, não, pode ser forma final, porque vossa excelência vai abarcar os pareceres das duas comissões. Ok. Mas não... Pela Comissão de Direito da Mulher, deputada... enfermeira Rejane, Renata Souza, Zeidã, Alana Passos. Presidente, parecer favorável. Pela Comissão de Prevenção, deputado Daniel Librelon. Daniel Librelon. Deputado Subtenente Bernardo. Presidência e designa relator, deputado Jorge Felipe Neto. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, elogiando o projeto de autoguia da deputada enfermeira Rejane, que pensa aí na implantação de uma política pública que produzem conjuntos diagnósticos com antecedência da prevalência dos transtornos por uso de álcool e ações preventivas também, além dos serviços de acolhimento, o nosso parecer é favorável acompanhando o parecer da CCJ. Vamos fazer. Depois de segunda, a gente vai. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar. Presidente, favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam o ministro, como estão aprovados. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Flávio. Senhor presidente, só justificar a ausência da deputada Mônica. Ela teve necessidade de uma consulta médica no dia de hoje, pois ela vai encaminhar a documentação para a presidência da casa, mas queria só justificar que ela não está faltosa, ela está em uma consulta médica. Tá bom? Obrigado. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, a primeira discussão, projeto de lei 5884, de 22, de autoria da deputada Alana Passos, que dispõe sobre a capacitação de alunos profissionais da rede estadual de ensino acerca da ocorrência de situações de riscos e integridade física nas escolas. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Educação, Defesa Civil e Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, receber o abraço do deputado Chico Machado é absolutamente gratificante. PL 5884, de 22, de autoria da deputada Alana Passos, que dispõe sobre a capacitação de alunos e profissionais da rede estadual de ensino acerca da ocorrência de situações de risco à integridade física nas escolas. O parecer da CCJ ao PL é para remeter à CCJ para averiguar a possível anexação aos PL 572, de 19, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, ou prejudicabilidade pelas leis 3441, de 2000 e 41, de 18, de 2021. A presidência cata a parecer de vossa excelência e remete o PL para a Comissão de Constituição e Justiça. nada mais a tratar na ordem do dia. Presidência, antes de encerrar a ordem do dia, a sobremesa e requerimento que requer a inclusão do projeto de resolução 142622, deputado Sérgio Lobati. Senhores que aprovam a discussão, aprovado. Está encerrada a ordem do dia. Passa-se ao expediente final. Primeiro orador escrito é o nome do deputado Luiz Paulo. A presidência convida a deputada Marta Rocha, parabeniza e convida... Senhor presidente, deputado André Siciliano, queria cumprimentar vossa excelência e desde já aqui expressar a minha opinião da conduta que vossa excelência imprimiu à Assembleia Legislativa durante esses quase quatro anos e trazendo a Assembleia Legislativa para viver momentos positivos na construção de uma sociedade mais justa e solidária. Queria cumprimentar todas as deputadas e deputados aqui presentes, os eleitos e os não eleitos, aqueles que não se candidataram, porque todos e todas estão de parabéns por ter participado do processo eleitoral democrático do nosso país com urna eletrônica mais do que testada e aprovada. Queria ainda, deputado Elomar Coelho, firmar a minha posição sempre favorável e de luta a favor do Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito que nos permitiu, num país continental com o Brasil, e as urnas, e encerrar as votações no dia 2 às 17 horas. E lá pelas 20 horas, três horas depois, apenas, deputado Elomar Coelho, nós termos os resultados eleitorais majoritários e proporcionais praticamente no Brasil inteiro. Isso é verdadeiramente o ápice de uma democracia salutar. Poucos países do mundo têm condições de apenas três horas depois de terminado o pleito eleitoral anunciar o resultado e testado pelos mais diversos segmentos, quer seja a nível nacional, quer seja a nível internacional. Então, esse é o dado positivo da gente ter uma justiça eleitoral e ter um Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito que temos que defender acima de qualquer vaidade pessoal, acima até mesmo de preferências que podemos ter tido em primeiro turno. Porque, em primeiro, há democracia e as suas garantias. depois vêm os outros interesses. Eu sou daqueles, como V. Exª, deputado Elomar Coelho, que luta pela democracia desde que houve, nesse país, o golpe de 1964. V. Exª, tendo dois ou três anos a mais que eu, viveu isso até com mais intensidade que eu. V. Exª viveu o momento do golpe e viveu a resistência ao golpe. Eu vivi com mais intensidade a resistência ao golpe. Na faculdade de engenharia, no movimento estudantil e em todos os outros movimentos reinantes. E nós, que nos organizamos nesses tempos, tempos de luta, mantemos vivo, viva a chama em nossos corações de que nada supera a democracia. A democracia, por mais crítica que se tenha, ela sempre vale a pena. claro que precisa de aperfeiçoamentos. Como todo processo, precisa ser aperfeiçoado. Mas ela é um valor perene em si mesmo. E daqui para frente, esta luta tem que continuar. é claro que podemos ter uma visão crítica de quem devia ter sido eleito, não se elegeu, quem se elegeu indevidamente. Enfim, podemos fazer duas mil análises de conjuntura eleitoral. Mas, na verdade, não se tem nenhuma dúvida sobre a lisura das urnas, a rapidez e eficiência da proclamação dos resultados e o comparecimento expressivo do eleitor às urnas. Feita essa preliminar, senhora presidente, deputada Marta Rocha, eu teria que agradecer ao tempo que parabeniza a deputada Renata Sousa pela sua expressiva votação e a deputada Marta Rocha também pela sua expressiva votação, me permito agradecer àqueles que, mais uma vez, deputada Lucinha, também dona de expressiva votação, agradecer a todas, todos e todos os eleitores que me confiaram mais um mandato. Porque esta foi uma eleição dura, difícil, onde parte de nós, não todos, mas parte de nós, tivemos espremidos entre dois campos, os campos das forças bolsonaristas e o campo das forças lulistas. e ainda tinha um terceiro campo, o campo das forças do poder econômico. Então, três campos distintos. E, mesmo assim, sobrevivemos. E sobrevivemos e que temos que agradecer ao nosso eleitor. eleitoral. vindo o resultado eleitoral, nos resta um olhar para frente. E esse olhar para frente nos aponta ainda caminhos importantes a serem percorridos. aqui na casa, ainda precisamos votar vereador Paulo Pinheiro, a quem registramos a presença, sempre diretor-geral do Hospital Miguel Couto. Deputada, a senhora, quando, deputada Marta Rocha, muitas vezes nas ruas pedindo voto, fui confundido com o vereador Paulo Pinheiro. Me perguntava aqui, o senhor não foi diretor do Miguel Couto? Eu dizia, não, diretor do Miguel Couto foi o médico Paulo Pinheiro. Eu apenas sou um humilde engenheiro. Mas, voltando, senhora, esta casa legislativa, que retorna depois das eleições, tem ainda que discutir e aprovar dois relatórios de CPI, a CPI dos trens, que foi presidida pela deputada Lucinha, a CPI da dívida do Estado com a União, temos ainda que aprovar discutir, emendar e aprovar a LOA para 2023 e ainda temos que apreciar as contas de gestão do governador de 2021. Então, ainda temos, ao longo desses 90 dias, um pouco menos, um caminho importante para o Parlamento Fluminense. E, nesses próximos 30 dias, o segundo turno da eleição presidencial, que trará, novamente, as paixões e a razão às ruas e até mesmo dentro do Parlamento Fluminense. Então, queria saudar a todas e todos presentes, volto a dizer, parabenizar os eleitos e não eleitos, porque o sistema de escolha é o voto de legenda e, para o voto de legenda, muito poucos fizeram acima do coeficiente. O coeficiente, para deputado estadual, foi 120 mil votos e, para deputado federal, uns 180 mil votos. Então, poucos passaram do coeficiente. para que cada um de nós eleitos retorne ao Parlamento, foi necessário a ajuda eleitoral daqueles que não foram eleitos. Dito isso, senhora presidente, encerro, reafirmando aquilo que sempre digo, lutar pelo Estado Democrático de Direito e por políticas públicas que atendam exatamente as camadas mais necessidades da população Fluminense. Muito obrigado, senhora presidente. Agradecendo ao deputado Luiz Paulo, próximo orador inscrito é o nobre deputado Max Lemos, não se encontrando presente, próximo orador inscrito é a deputada Sérgio Jordão, a quem nós, de uma forma muito carinhosa, apresentamos nosso abraço fraterno pelo seu aniversário hoje, pelo êxito nas urnas, no desejo que o próximo ano de vida seja repleto paz, saúde e muitas realizações. Deputada Sérgio Jordão. Uma boa tarde a todos e a todas, saudar aqui a deputada Marta Rocha que ora preside esse expediente final, aos deputados e deputadas, nossas congratulações pelo sucesso nessa jornada eleitoral, saudar especialmente aqueles que se sagraram vitoriosos, mas como aqui foi dito anteriormente a minha fala, essa jornada eleitoral que é a grande festa da democracia, exige de todos um esforço especial, momento em que nós todos vamos para as ruas conversar com nossos eleitores e eleitoras, falar de proposições, falar dos nossos trabalhos, daquilo que nós desejamos para as nossas cidades, regiões e o estado do Rio de Janeiro. Quero aqui, nesse momento muito especial, fazer um agradecimento carinhoso e externar toda a minha gratidão à população de Angra dos Reis que foi quem segurou o meu mandato ali na unha porque a disputa dentro do PL foi uma disputa muito dura, uma guerra de titãs onde nós fizemos aí uma bancada expressiva com 17 deputados e deputadas então externar em especial a minha gratidão à população da minha cidade de Angra dos Reis mas também a cada eleitor e eleitora de todos os demais municípios porque tive o apoio de 88 municípios do estado do Rio de Janeiro uma oportunidade ímpar que tivemos no reconhecimento do nosso trabalho em menos de dois anos de mandato mostrando que de fato é possível ainda através da política que está tão desacreditada pela população dizer que tem pessoas sérias que trabalham pelo cidadão e pela cidadã que está tão ansioso para ver novamente o estado do Rio de Janeiro fora das páginas de notícias ruins mas com resultados positivos na geração em especial de emprego de geração de renda pela educação a formação técnica e profissionalizante foram essas as falas do eleitor e da eleitora nessa jornada eleitoral jovens ansiando pela profissionalização e oportunidade de trabalho mulheres não é ansiosas pela proteção de seus filhos pela proteção e combate a violência doméstica portanto que hoje passou aqui pela aprovação de todos nós e recebeu emendas para melhoria de seu texto importante projeto que fala de um programa não é de combate ao feminicídio que nós todos é um compromisso de toda a sociedade então eu venho aqui nessa tribuna no dia de hoje em especial que também é o dia do meu aniversário hoje logo cedo eu brinquei é aniversário mas não é feriado então portanto nós estamos aqui trabalhando e cumprindo com a nossa obrigação com a população em especial que acredita na força do trabalho da deputada Célia Jordão e que 2023 chegando o nosso compromisso é continuar trabalhando com o mesmo ritmo de trabalho e responsabilidade porque vocês todos que acreditaram em nós é o que espera de um deputado e de uma deputada trabalho sério e compromisso pelo desenvolvimento de todo o estado do Rio de Janeiro uma boa tarde a todos e a todas e novamente felicitar aqueles que se sagraram vitoriosos agradecendo a deputada Célia Jordão próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro deputada Marta Rocha presidindo o nosso expediente final senhores deputados senhoras deputadas cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj nos seguem pelas redes sociais imprensa colegas de trabalho desta casa notadamente o nosso intérprete da língua brasileira de sinais eu já fiz uso da palavra no expediente inicial Marta e faço agora novamente aproveitando já que vossa excelência na presidência para publicamente aqui mais uma vez cumprimentá-la pela grande vitória e merecida vitória que a reconduz ao parlamento estadual para a próxima legislatura cumprimentar todos os colegas deputados e deputadas reeleitos e reeleitas saudar todos que colocaram seus nomes à disposição neste pleito de 2022 fui candidato a deputado federal não fui eleito mas quero naturalmente agradecer mais uma vez como fiz no expediente inicial aqueles e aquelas que me confiaram o seu voto de confiança e também renovar os nossos compromissos as nossas lutas as nossas pautas que seguem firmes e seguem sendo por mim defendidas mesmo sem o exercício do mandato parlamentar eu exerço o mandato parlamentar desde 2005 entretanto já fiz luta política já fui ativista sem exercer mandato e assim seguirei a partir de 1º de fevereiro de 2023 quero porém deputada Marta Roth ressaltar o que está posto no segundo turno no segundo turno das eleições presidenciais de 2022 no Brasil na minha opinião é muito importante entender a necessidade de reunir um campo que eu classificaria Marta em 3 grandes blocos democratas republicanos e humanistas independentemente das paixões partidárias independentemente das preferências eleitorais independentemente do que quer que seja é muito importante neste momento da vida brasileira favorecer a construção de uma aliança democrática humanista republicana em nome dos valores da democracia do republicanismo da cidadania do primado dos direitos é muito importante que a agenda do ódio da violência da intolerância e do obscurantismo não prevaleça por isso faço aqui da tribuna da LERJ um chamamento a todos aqueles e aquelas que identificados com essas pautas com essas causas e com essas bandeiras se aglutinem em torno do candidato Lula que no segundo turno representa a perspectiva do enfrentamento à violência ao ódio à intolerância e ao obscurantismo repito e ao mesmo tempo priorize as agendas nacionais centrais o combate à fome à extrema pobreza e à miséria alternativas para geração de empregos e à garantia de que os pilares do Estado Democrático de Direito possam pouco a pouco ser reerguidos ser reconstruídos ser redefinidos por isso faço aqui esse breve pronunciamento chamando os colegas chamando os militantes chamando os ativistas chamando aqueles e aquelas que estão implicados na luta política no processo político independentemente da paixão partidária repito para que fortaleçam nesse momento com Lula a agenda da democracia a agenda do republicanismo e a agenda do humanismo é um chamamento que faço agradecendo mais uma vez a possibilidade de manifestar e conclamando todos e todas para que daqui até o dia 30 de outubro repito o amor prevaleça sobre o ódio os livros prevaleçam sobre as armas as escolas e as bibliotecas prevaleçam sobre os clubes de tiro muito obrigado agradecendo ao deputado Valdeque Carneiro próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdeci da Saúde deputado Valdeci da Saúde muito boa tarde a todos que acompanham a TV Alerja de Casa boa tarde aos meus pares o motivo da minha vinda aqui à tribuna é para externar o meu sentimento de gratidão de amor de carinho e de respeito pelo povo do estado do Rio de Janeiro eu quero primeiramente agradecer ao prefeito doutor João Ferreira Neto que na verdade foi o grande idealizador desse projeto ter me lançado em 2018 candidato a deputado estadual me lançou na chapa dele em 2020 candidato a vice-prefeito da cidade e o trabalho magnífico que nós fizemos ao longo desses um ano e oito meses resultou numa votação histórica de Valdeci da Saúde uma votação que foi o Valdeci da Saúde mais votado da história da cidade de São João de Miriti e um dos mais votados do estado do Rio de Janeiro com quase 73 mil votos isso é sinônimo de um trabalho aguerrido de muita entrega de bem comum a cidade de São João de Miriti e a Baixada Fluminense e é por esse motivo que hoje eu vim aqui agradecer agradecer aos nossos vereadores da base agradecer a toda a militância da prefeitura municipal de São João de Miriti aos secretários subsecretários servidores e dizer da minha satisfação e poder também estar agradecendo a população do estado do Rio de Janeiro e principalmente em São João de Miriti no qual eu tive quase 56 mil votos isso pra gente é motivo de muita felicidade de muita alegria poder hoje estar prestando conta do que fizemos ao longo de todos esses anos e a gente sem dúvida nenhuma não irá deixar de agradecer ao governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro porque todos os projetos e todas as indicações feitas por mim entregando ao governador Cláudio Castro foram investimentos de vulto investimentos significativos na cidade haja vista foram mais de 748 milhões de investimentos fizemos investimentos na área de saúde na área de educação obras de infraestrutura como por exemplo na área de saúde nós conseguimos levar para São João de Miriti a reforma da nossa maternidade municipal onde também estamos construindo um hospital de cirurgia eletiva o centro especializado em reabilitação onde será o maior e mais moderno centro de reabilitação do estado do Rio de Janeiro onde lá nós poderemos nós iremos poder tratar de pessoas com necessidades especiais pessoas com autismo paralisia cerebral síndrome de Down microcefalia por exemplo um outro grande feito porque o povo da Baixada Fluminense os jovens principalmente estavam sem perspectiva eu consegui também aprovação de um projeto estamos construindo já na segunda fase da obra a maior e mais moderna escola técnica federal da Baixada Fluminense onde lá iremos qualificar 3.200 jovens a cada ano um programa idealizado pela prefeitura municipal de São João de Miriti um projeto de indicação minha juntamente ao governo do estado a gente está conseguindo fazer uma transformação por completo em todas as comunidades de São João projeto conhecido como prefeitura no seu bairro onde lá nós estamos fazendo drenagem de água fluvial esgotamento sanitário iluminação de LED nas ruas asfaltamento e levando diversos programas sociais para as nossas comunidades são 58 comunidades existentes em São João de Miriti que a gente ainda não conseguiu fazer a metade a gente tem certeza que através da união de forças através do entendimento que nós buscamos que será simplesmente através da união de forças que a gente irá conseguir transformar a vida das pessoas é que a gente conseguirá finalizar todos os nossos projetos eu quero aqui mais uma vez agradecer a todos os segmentos agradecer a população da cidade porque não dizer a você governador do estado do Rio de Janeiro no qual tem muito carinho muito respeito e se você aportou 748 milhões de investimentos para a nossa cidade eu não tenho dúvida que agora no seu segundo mandato muito mais recursos você irá enviar não só para a cidade de São João de Miriti mas para toda a Baixada Fluminense eu quero dizer para você também governador como eu disse em São João de Miriti que a glória da segunda casa será maior do que a primeira quero que agradecer mais uma vez a todos mas fazer um agradecimento muito especial ao nosso senhor Jesus e agradecer a toda a minha família em nome da minha querida esposa Jaqueline forte abraço fiquem todos com Deus e parabéns aos novos deputados que foram eleitos e boa sorte para aqueles que infelizmente não irão poder estar compartilhando de mais uma legislatura aqui ao nosso lado parabéns a todos os reeleitos um abraço beijo no coração de todos fiquem todos com o nosso senhor Jesus agradecendo ao deputado Valdeci da Saúde próximo agadão inscrito é o nobre deputado Paul Bell boa tarde presidente novos colegas parlamentares público presente e quem nos assiste pela TV ALEG a Deus toda a honra e toda a glória sempre coloco Deus à frente de tudo presidente do que faço na minha vida e hoje não poderia ser diferente usar essa tribuna após as eleições registrar também aqui a presença da pessoa mais importante da minha vida que são meus pais lógico mas meu pai presente aqui no plenário dessa casa legislativa até porque foi a criação que meu pai deu para mim para os meus irmãos para o meu irmão que forjou o nosso caráter e eu sou quem eu sou graças a meus pais meu filho também presente muito obrigado meu filho 24 horas comigo presidente retorno para mais 4 anos deputado nessa tão honrosa casa fica aqui o meu registro também de agradecimento do carinho dos funcionários aqui da casa desde daquela senhorinha lá que trabalha de auxiliar de serviços gerais aos seguranças a todos os funcionários dessa casa muito obrigado pelo carinho de vocês a gente enxerga nos olhos a felicidade pelo nosso retorno de muitos aqui e me coloco à disposição de cada um de vocês até porque vocês vão ter que me aturar mais 4 anos então fica aqui o meu carinho especial por todos os funcionários que fazem essa casa legislativa funcionar foi uma batalha árdua difícil primeiro o mandato que é muita responsabilidade você representar o povo e eu saí de 27.832 votos para mais de 73 mil votos no estado do Rio de Janeiro deputado Lucinho a responsabilidade aumentou mais ainda fico feliz fico feliz pelo reconhecimento do trabalho pela população e dizer que todo o nosso trabalho das fiscalizações das cobranças das denúncias nós vamos continuar nós vamos aumentar até porque parte de políticos sempre quiseram salientar enfatizar deputado Anderson que nós só tínhamos entrado nessa casa legislativa por uma onda ah vocês viveram a onda vocês surfaram na onda eu antes de estar deputado eu fui vereador o presidente nem sonhava em ser presidente da república eu fui vereador por dois anos no município de Maricá o único município administrado pelo PT no estado do Rio de Janeiro o município que jorra dinheiro e nós não conseguimos a gente não consegue enxergar antes esse dinheiro retornando para a população com serviços bem prestados e queria aqui parabenizar a população maricaense que o nosso presidente foi o mais votado na cidade comandada pelo PT que é Maricá deputado Anderson Moraes mais uma vez o presidente ganha eleição na minha amada cidade de Maricá fica aqui esse registro e dizer um recado para a população maricaense 2024 é logo ali muito obrigado presidente agradecendo ao deputado Paul Bell posso morador inscrito e a nobre deputada Renata Souza senhora presidenta senhoras e senhores deputados senhora presidenta Marta Rocha que no próximo período tenhamos uma presidenta sentada aí né faremos o possível para que isso ocorra inclusive quero aqui trazer no dia de hoje o agradecimento a gratidão as 174 mil 132 pessoas que toparam o nosso projeto político de defesa intransigente da vida em defesa daqueles e daquelas que sofrem com o processo de discriminação vulnerabilização nessa sociedade aqueles e aquelas que lutam pela comida no prato que lutam contra o racismo machismo a LGBTfobia aqueles e aquelas que operam a política do amor do afeto em contraposição a uma política do ódio da violência do medo e das ameaças eu quero aqui agradecer aqueles e aquelas que acompanharam o nosso trabalho aqui dentro da Assembleia Legislativa um trabalho que nunca negociou com o corpo das pessoas pretas das pessoas pobres nunca negociou com o corpo das mulheres da população LGBTQIA+. que nunca negociou a vida das pessoas pelo contrário fizemos aqui um mandato que hoje é reconhecido no Estado do Rio de Janeiro em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro que se comprometeu a fiscalizar esse governo que aí está a fiscalizar não só por uma lógica de denúncias mas por uma lógica também de proposições qualificadas de superação das mazelas que temos no governo do Estado desde um governo envolvidos concretamente com o superfaturamento de respiradores que não chegaram até a população que mais precisou de cuidado de socorro no Estado do Rio de Janeiro foi essa casa aqui que fez um processo de impeachment ao ex-juiz ex-governador Wilson Witzel da chapa do Cláudio Castro que justamente trouxe debates essenciais com a lógica de que não devemos vulnerabilizar a vida das pessoas atacando aquilo que lhe é mais caro a saúde atacando aquilo que lhe é mais caro a possibilidade de sobreviver em meio a uma pandemia que desafiou a humanidade que desafiou a ciência a tecnologia e em contraposição aqui na Assembleia Legislativa trabalhamos contra o negacionismo trabalhamos inclusive contra todo um processo de antivacina vacina que salvaram muitas vidas e ainda hoje salvam o deputado da Marta Rocha hoje eu recebi uma notícia triste o Márcio Márcio não sei se a senhora vai se lembrar perdeu o filho Márcio Antônio ele perdeu um filho para a Covid-19 seu filho chamava-se Hugo e foi feita uma manifestação muito bonita na praia de Copacabana colocando hasteando as cruzes que representavam ali as vítimas da Covid as vítimas do negacionismo as vítimas da corrupção na saúde quando deveria estar salvando vidas e hoje deputada Marta Rocha a essa hora no cemitério do São João Batista está sendo enterrado o corpo de Márcio que esteve na CPI da Covid que esteve lá lutando em memória do Hugo mas o seu coração não aguentou diante de tanta desumanidade não aguentou diante de tanta violência contra a memória do seu filho quando uma figura tentou tirar as cruzes da praia de Copacabana quando ele estava ali erguendo uma cruz para cada vítima da Covid no estado do Rio de Janeiro então eu quero deixar aqui para a família do Márcio que são ali do Quilombo Sacopan para o pai do Márcio o seu Sacopan a companheira do Márcio dona Jane o meu abraço a minha solidariedade coração do Márcio não aguentou tanta violência tanta discriminação uma família de pessoas negras que foram vulnerabilizadas e que hoje sofre também com esse processo de injustiça colocado diante de tamanha negligência quando pessoas que precisavam de respiradores que precisavam de uma política de saúde e vacinal que pudesse salvar a vida das pessoas que hoje no Rio de Janeiro já passou de 75 mil pessoas que padeceram com a Covid-19 pelo negacionismo e também pela corrupção na saúde no estado do Rio de Janeiro e nós estivemos aqui deputada Marta Rocha prontamente defendendo a população do Rio de Janeiro vossa excelência teve um trabalho impecável à frente da comissão de saúde à frente de todo o trabalho também de reconhecer que na secretaria de saúde do estado do Rio de Janeiro tinha todo um processo de falta de transparência de corrupção e que levou a essa casa a caçar o ex-juiz o ex-governador Wilson Witzel que se colocou com a maior cara de pau do mundo no processo eleitoral neste período então hoje ainda que não tenhamos justiça para essas famílias a gente precisa lembrar no Brasil inteiro foram quase estamos chegando quase a 700 mil pessoas mortas pela covid pelo negacionismo e pela corrupção pela corrupção praticada na compra de vacinas dentro do ministério da saúde e essa casa aqui legislativa fez um trabalho impecável ao caçar o Wilson Witzel que entrou para essa casa legislativa também no rol e não só na onda mas num momento crucial onde o negacionismo a política da violência a política do ódio ganhou espaço no governo do estado então é muito importante que nós saibamos qual é a nossa função nesse momento a nossa função é entregar justiça para as vítimas da covid para as vítimas do negacionismo para as vítimas da corrupção na saúde que houve no país e no estado do Rio de Janeiro e aí querendo trazer aqui a finalização da minha fala deputada Marta Rocha nosso mandato também se consolidou dentro da assembleia legislativa com a luta intransigente em defesa da vida da juventude preta dentro da favela e da periferia juventude essa que é alvo de uma política pública de segurança que ignora a possibilidade de vida dos pretos e pretas dentro das favelas e periferias o nosso trabalho aqui também se consolidou essencialmente no combate a fome a miséria e a pobreza foi daqui que a gente conseguiu graças a ajuda do nosso presidente André Siciliano recursos de 20 milhões para que a gente pudesse socorrer aqueles e aquelas que estavam nas favelas e periferias fazendo campanhas de arrecadação de alimento e puderam socorrer também com diálogo franco e fraterno com a Fiocruz a Fiocruz que é a maior a maior fundação a maior instituição desse país e que sa do mundo na produção de vacinas na produção daquilo que vai entregar e garantir a vida das pessoas então essa casa também foi muito sensível com a presidência do deputado André Siciliano no debate para respaldar a vida dessa população garantindo a relação necessária com a Fiocruz e a sua presidenta Nísia Trindade e aí agradecer aqueles e aquelas que se comprometeram aí durante esse processo seja nas ruas seja nas redes aqueles e aquelas que foram e são formadores de opinião que trazem um debate a sério sobre o futuro desse país o futuro da nossa democracia e o futuro emergencial que é agora para a vida da população brasileira agradecer aqueles e aquelas que tem compromisso com a dignidade humana isso que representa os 174 mil 132 votos de pessoas que entenderam que o trabalho que nós fizemos aqui dentro da Assembleia Legislativa precisava ser renovado ser renovado não de qualquer maneira mas renovado com mais força com mais gente preta com mais mulheres com mais favela e periferia apontando qual é o destino que a política brasileira precisa ter e a começar pelo Rio de Janeiro que demonstrou também na votação extremamente expressiva da deputada federal Talíria Petroni minha companheira de partido que as mulheres as mulheres pretas hoje tem condição de disputar qual é a política que queremos e eu não tenho dúvida a política que queremos é uma política que garanta a dignidade humana a política que queremos é a política da vida e que as urnas possam fazer de novo justiça contra a política de morte que vem sendo implementada nesse país muito obrigada deputada Marta Rocha agradecendo a deputada Renata Souza o próximo orador inscrito é o deputado Chico Machado ao qual eu vou pedir que continue depois na presidência para que eu possa fazer uso da palavra e me retirar em seguida deputado Chico Machado deputado Chico Machado eu inicialmente eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui neste dia maravilhoso de São Francisco de Assis dia 4 de outubro e dizer que eu é um momento de muita alegria de emoção poder voltar a essa casa uma vez reeleito deputado estadual agradecer os 17.125 votos no município de Macaé aonde eu tive a oportunidade de ser o deputado estadual mais votado nessas últimas eleições se dá minha cidade natal e outros mais 20 mil votos pelo estado do Rio de Janeiro totalizando 37 mil votos queria dizer que foi um mandato de muita luta um mandato aonde nós trabalhamos muito pelo nosso estado principalmente pelo interior e aqui senhor presidente eu quero também dizer que foi um mandato um mandato que vai fazer parte da história do Brasil aonde nós aqui 70 deputados e deputadas fizemos um trabalho muito sério em prol do nosso estado enfrentamos uma pandemia enfrentamos um processo de impeachment do qual eu tive a oportunidade de ser escolhido pelos meus pares como presidente da comissão e posteriormente membro do tribunal misto e tive o aprendizado não com felicidade mas exercendo o mandato que me foi confiado pela população do estado para levantar e fiscalizar tudo que tinha ocorrido e infelizmente o ex-governador Wilson Witzel não conseguiu provar a sua inocência e não outro ou outro caminho a não ser a cassação primeira vez na história do Brasil e aí no dia 30 de abril de 2020 acontece a cassação e no dia 1º de maio assume o vice-governador o então vice-governador Cláudio Castro e o estado do Rio de Janeiro começa a ter uma mudança de atitude começa a ter um olhar aonde colocou em dia o salário do funcionário público aposentado e da ativa começou a ter um olhar do interior das 92 cidades e começamos a ter um novo momento no estado o estado que se transformou no verdadeiro canteiro de obras e lá na cidade de Macaé e toda a região foi beneficiada aliás os 92 municípios do estado foram beneficiados Macaé conseguiu obras que há mais de 40 anos eram a luta a duplicação da ponte Ivan Mundim a reurbanização do bairro Malvinas e a ilha Leocádia a revitalização do calçadão central da cidade daqui a pouco a licitação da estrada Santa Tereza que é de fundamental importância a ponte do baião que existia mais de 10 que não tinha mais de 10 anos porque tinha caído numa grande enchente enfim mais de 400 milhões em obras conseguimos com o nosso presidente da LERJ a isenção do ICMS para a instalação das termoelétricas no município de Macaé e em toda a região também incluímos a cidade de Macaé na famosa lei Rosinha onde o imposto cai de 18 para 2% quero aqui agradecer o nosso presidente André Siciliano que foi o meu candidato ao Senado que foi uma pessoa que nós levamos em todos os lugares o seu nome agradecer o governador também pelo credenciamento do hospital São João Batista que durante oito anos esperou por esse credenciamento para que pudesse fazer o tratamento do câncer através da radioterapia enfim uma luta incessante e eu quero agradecer senhora presidente a minha família meu pai Bahir Machado minha mãe Solange meus irmãos Mariana e Felipe a minha esposa Linandra minhas filhas Paola e Ana Francisca todos os amigos minha tia e madrinha de Meia todos os vereadores do município de Macaé na figura do presidente Cezinha ele mais sete vereadores nos apoiaram na cidade de Macaé dizer que eu estou à disposição de todos os prefeitos das cidades circunvizinhas de Macaé independentemente de questões políticas e dizer que nesse novo mandato vamos fazer ainda mais com o nosso governador Cláudio Castro que foi reeleito no primeiro turno a população reconheceu o seu trabalho teve mais de 58% dos votos válidos isso é uma demonstração que o governador está no caminho certo e terá nosso apoio aqui na LERJ nesse próximo mandato quero parabenizar todos os deputados e deputadas que fizeram parte dessa legislatura aqueles amigos e amigas que não foram reeleitos mas que marcaram a sua passagem aqui nessa casa e nós que fomos reeleitos vamos dar prosseguimento ao trabalho sério e benéfico pro nosso estado muito obrigado um abraço a todos e vamos continuar o nosso trabalho pelo estado do Rio de Janeiro e toda a região também muito obrigado agradecendo ao deputado Chico Machado próximo orador inscrito é a deputada Lucinha pedindo ao deputado Chico Machado para presidir aqui o expediente final que eu irei falar logo após a deputada Lucinha obrigada deputada Marta Rocha que preside esse trabalho nesse momento queria agradecer a todos os funcionários da casa não só a TV Alerja a comunicação mas todos os servidores aqui da casa da Assembleia Legislativa eu estou muito feliz vim aqui me posicionar primeiro para agradecer o povo aquele povo cordial aquele povo maravilhoso que é da minha região da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro eu fui reeleita por meu quarto mandato com 60.357 votos votos da população da zona oeste aquela população trabalhadora que sofre tanto com a questão do transporte e hoje não foi diferente 4.45 da manhã 5.10 da manhã meu telefone toca a estação de trem de Santa Cruz estava fechada a supervia não abriu a estação de Santa Cruz hoje na parte da manhã na parte da madrugada que é a hora que o trabalhador sai para a rua sai para trabalhar a estação estava lotada e a estação lotada e a supervia não estava nem aí para o trabalhador então mais uma vez é um descaso da supervia é um descaso do governo do estado em relação ao tratamento que se dá ao povo da nossa região da zona oeste que foi massacrado mais uma vez olha que a CPI que tem aqui nessa casa que nós estamos elaborando o relatório final certo deputada Marta Rocha a nossa CPI vem apontando uma série de irregularidades mas hoje Marta fomos pegos de surpresa estava fechada a estação de Santa Cruz só abriu 5h20 5h40 era que abriu a estação de Santa Cruz e com o trem parador não teve o trem expresso nós lutamos aqui na CPI para que voltasse o trem expresso para dar oportunidade ao trabalhador de chegar mais cedo no trabalho e ao mesmo tempo garantindo a ele no retorno da volta da sua casa também o trem expresso para chegar mais cedo também em casa então hoje não teve o trem expresso a estação de Santa Cruz ficou fechada abriu já era seis e pouca da manhã muitos dos trabalhadores buscaram outro meio de transporte para poder chegar no trabalho para não ser mandado embora esse é o descaso da supervia é o descaso da G-Transp é o descaso do governo do estado eu queria que o governador estivesse hoje lá em Santa Cruz dependesse do trem para vir trabalhar aqui no centro da cidade que ele encarasse o jornal de trabalho que o trabalhador encara porque muitas das coisas que passam na televisão é tudo fantasia a realidade é essa que está aí passou a eleição hoje terça-feira não teve trem não teve trem expresso e o pior a estação de Santa Cruz ficou fechada há mais de uma hora e meia então eu venho aqui para denunciar mais uma vez e vamos colocar isso deputada Marta Rocha no nosso relatório final que um absurdo total com a população logo após a eleição o trem expresso deixa de funcionar de Santa Cruz para Central do Brasil mas ao mesmo tempo eu queria que falando dessa questão absurda como é tratado o povo da Zona Oeste em relação à questão da supervia é melhor encampar logo a supervia acabar de vez porque do jeito que está o povo trabalhador está se lascando todo mas eu queria aproveitar esse momento também para agradecer o povo da minha região da Zona Oeste que na hora de votar nas urnas votou pensando no futuro votou pensando em quem trabalha quem está ali no dia a dia e olha que eu sofri muitos problemas nessa campanha deputada Marta Rocha vários problemas que eu tive nessa eleição de chegar em determinadas horas e ser vamos dizer assim de alguma forma a minha equipe impediria de entrar mas mesmo assim eu presente com a minha equipe eu entrava de qualquer jeito emagreci 12 quilos de tanto que eu andei 12 quilos eu gastei foi sola de sapato e o panfleto na mão de jornal dizendo para os moradores vocês tem que aprender a votar em quem representa vocês o que estão distribuindo hoje aí que é papel tinha briga de bandeiras de tanta bandeira que tinha de Campo Grande a Santa Cruz era muita briga de bandeira na feira o morador não conseguia nem passar o próprio centro comercial de Campo Grande que é o Calçadão também ficou lotado de pessoas que só aparecem na época da eleição ontem eu tive de manhã cedo no Calçadão de Campo Grande um vazio tranquilo tive depois no Calçadão de Santa Cruz tranquilo é só no momento da eleição que eles lembram que a Zona Oeste existe para fazer a Zona Oeste pegar lá voto na Zona Oeste tentar comprar lideranças cabos eleitorais a população de maneira geral com isso ou com aquilo para votarem neles depois se elege nunca mais volto na região mas eu estou tranquila porque eu estou com o meu dever cumprido eu sempre tive presídio nessa casa aqui defendendo a questão da população da minha região tivemos o enfrentamento da Covid fiz parte da comissão junto com o deputado da Marta Rocha da comissão de saúde em defesa da população no descaso que se teve por parte do governo federal do governo do estado em relação a questão do tratamento das pessoas sofreram da Covid que muitas morreram por falta de oxigênio outros morreram por falta de UTI e muitos morreram porque não teve a vacina então essa é a população da Zona Oeste que eu represento aquela que está ali no dia a dia então eu queria agradecer a você morador da minha região da Zona Oeste obrigado pelos 60 mil votos que eu tive nas urnas fruto do trabalho que eu desenvolvo aqui na Zona Oeste e que eu desenvolvo aqui na Assembleia Legislativa e sempre falando para vocês a verdade como meu pai me ensinou é melhor a verdade dura do que a mentira doce e eu falava para o morador da Zona Oeste nós temos que encarar a questão do trem expresso como uma realidade parcial só vamos ter nos dois momentos de pico mas nós temos que lutar para ter o horário integral do expresso Santa Cruz mas infelizmente isso não aconteceu sem contar que a parte da segurança só chega até Bangu viu deputada Matarrocha de Bangu para Campo Grande não tem segurança presente não tem nada em relação a questão da área da saúde também um total despreparo por parte dos atendimentos das unidades de pronto atendimento que existe na nossa região lá mas você que é morador da Zona Oeste sabe que eu estou feliz da vida de estar aqui mais quatro anos representando vocês aqui no parlamento em defesa da qualidade de vida de respeito da população a nossa região da Zona Oeste e dizer para todos vocês contem sempre com a deputada Lucinha que eu estarei aqui batendo de frente com quem quer que seja sempre defendendo os interesses da nossa região da Zona Oeste aquela Zona Oeste sofrida de Campo Grande até Santa Cruz passando por Guaratiba obrigado agradecendo a deputada Lucinha eu queria pedir ao deputado Flávio Serafini que presidisse aqui para que eu possa fazer uso da palavra por favor Próxima oradora inscrita deputada Marta Rocha Boa tarde a todas e todos boa tarde a quem nos assiste pela TV Alerja cumprimentar o presidente em exercício deputado Flávio Serafini e eu venho a essa tribuna de uma forma muito precisa e rápida fazer também o meu agradecimento aos eleitores do estado do Rio de Janeiro que me concederam pela terceira vez a renovação do nosso mandato hoje pela manhã quando me arrumava para voltar a essa casa para participar como sempre faço ativamente das discussões em plenário me dei conta que em 2022 lá se vão oito anos que pertenço ao quadro de parlamentares aqui da Assembleia Legislativa e me apercebi também que estaremos juntos por mais quatro anos e foi inevitável fazer uma retrospectiva no tempo deputado Flávio Serafini e nós chegamos a essa casa no mesmo momento em 2015 nas eleições de 2014 e aí me lembrei da minha trajetória à frente da presidência da comissão de segurança pública lutando por melhores condições de trabalho para os policiais militares das inspeções que fizemos as instalações das unidades de polícia pacificadora instaladas na cidade do Rio de Janeiro da luta que travamos aqui pela continuidade do concurso público para o cargo de soldado da polícia militar que havia iniciado entre o período de 2010 a 2014 que não teria continuidade se não fosse a nossa atuação e quando reeleita em 2018 além de ter feito presidido a CPI da violência contra a mulher entendi que apesar de toda minha trajetória de 31 anos na polícia civil havia um novo desafio a ser realizado e esse novo desafio me impunha não continuar na presidência da comissão de segurança pública e essa foi uma decisão que eu considerei uma decisão sábia porque nunca tive medo dos desafios na minha carreira profissional como policial civil e talvez exatamente por isso eu tenha construído uma carreira que orgulhosamente eu faço questão de registrar uma carreira exitosa e no meu segundo mandato assumi como um grande desafio a comissão de saúde me aproximei dos debates do conselho estadual de saúde dos conselhos da região metropolitana que tratou da questão da saúde do grande debate que se travou no início do governo sobre a questão das organizações sociais o estado do Rio de Janeiro já estava no grave clima de recuperação fiscal de crise financeira e econômica mas não sabíamos nós que vivenciaríamos em 2020 a covid-19 e foi exatamente como presidente da comissão de saúde que comecei a apontar os desvios de dinheiro público que representei nessa casa pela instalação de uma comissão especial e que ao final presidida por mim apontou o desvio de dinheiro público no valor de 1 bilhão e 700 milhões outro resultado não poderia acontecer a não ser o processo de impeachment do governador do estado Wilson Witzel e também do seu afastamento definitivo e que foi sem dúvida nenhuma esse processo teve o papel fundamental da comissão covid que entre outras coisas apugou não só o desvio do dinheiro público mas que verificou que não à toa houve a prisão de um secretário de estado da saúde de quatro subsecretários e de uma decisão unilateral por parte do então governador que reabilitou a organização social envolvida na questão da construção dos hospitais de campanha quando chega então ao final desse trabalho da CPI da comissão especial que tinha um papel muito semelhante a uma CPI nós então presidimos a CPI do feminicídio a CPI da intolerância religiosa estivemos ao lado do deputado Luiz Paulo como vice-presidente na CPI que apuga a dívida pública como membro efetivo na CPI de vossa excelência que presidida por vossa excelência que apugou a questão do Rio Previdência estivemos ao lado da deputada Lucinha quando ela presidiu a CPI dos trens e também ao lado do deputado Luiz Paulo na questão da CPI do petróleo e gás talvez por isso tenha caminhado com muita tranquilidade nas ruas do meu estado nas ruas da cidade do Rio de Janeiro nas ruas da região metropolitana nas ruas e conversado com o interior do nosso estado com os limites que são impostos considerando que eu sou uma parlamentar por voto de opinião e que transito e tenho 80% dos meus votos na cidade do Rio de Janeiro foi com muita alegria que eu recebi a aprovação do povo fluminense e foi com muita alegria que eu verifiquei o aumento em 25% do número de votos considerando a primeira eleição e a eleição de 2022 então falo isso para agradecer de uma forma muito carinhosa a população do estado do Rio de Janeiro agradecer o meu partido PDT agradecer os meus companheiros do PDT que estiveram ao meu lado agradecer a minha família e a minha mãe que teve uma tristeza de não poder ir votar mas é uma cidadã portuguesa então não tenho direito a voto hoje usa uma cadeirante então não poderia nem me acompanhar mas tenho certeza que ela ficou em casa torcendo por mim rezando para que Nossa Senhora fosse na frente abrisse portas iluminasse o nosso caminho e nos desse a vitória e a vitória daqueles que são reconduzidos nessa casa é uma vitória da responsabilidade é uma vitória daqueles que tem um compromisso com a democracia daqueles que tem um compromisso com a ética daqueles que acreditam na política e portanto respeitam o voto e respeitam o povo do estado do Rio de Janeiro muito obrigada obrigado deputada Marta Rocha convido vossa excelência a retomar a presidência próximo morador inscrito é o nobre deputado Anderson Boraes Boa tarde senhora presidente boa tarde queridos colaboradores da Assembleia Legislativa que aqui estão presentes boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerj e pelos demais canais de transmissão vindo aqui hoje presidente para poder agradecer primeiramente a papai do céu pela nossa reeleição agradecer ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro pelo belíssimo trabalho que que fez que sem dúvida nenhuma nos facilitou muito aqui no estado do Rio de Janeiro ir para as ruas e conseguir garantir assim a nossa reeleição todos sabem que no estado do Rio de Janeiro o presidente já foi eleito agora em 2022 no primeiro turno não tenho dúvida nenhuma que o estado do Rio de Janeiro vai ser assim peça fundamental nessa virada do jogo onde nós vamos ganhar as eleições no final desse mês não me resta dúvida disso que são 50 e poucos por cento nós vamos avançar e muito com relação a isso agradeço do fundo do meu coração a oportunidade de poder trabalhar pelo povo fluminense mais quatro anos trabalho esse que nós vamos exercer com a mesma dignidade que fizemos no primeiro mandato com muita responsabilidade sendo muito criterioso e muito ser um fiscalizador do pagador de impostos a gente representa eles aqui na Assembleia Legislativa a todos os níveis de classes sociais e assim é muito gratificante poder retornar para cá e ainda mais a gente saber que no concurso onde nós fomos aprovados em 2018 com 40.540 votos a gente vê que fomos aprovados agora com 52.312 votos mais o meu então assim é muito gratificante estar aqui e sem dúvida nenhuma eu sei que a votação aumentou mas a responsabilidade também e eu vou exercer da melhor forma possível muito obrigado a população do Rio de Janeiro por tamanho por tamanho carinho com o nosso trabalho lembrando a todos que não fazemos campanha política comprando cabo eleitoral comprando fazendo boca de urna mas em compensação a gente honra todos os votos que nos dão então fica aqui meu compromisso com a população do estado do Rio de Janeiro de que trabalhei de forma mais árdua ainda do que trabalhei no primeiro mandato esse é o primeiro ponto que eu queria muito obrigado Rio de Janeiro agora eu quero aqui chamar a atenção presidente por um fato que vem nos incomodando muito vem acontecendo por diversas vezes não só no estado do Rio de Janeiro mas como no país inteiro a gente vê cenas repetitivas sobre o mesmo assunto e as pessoas falam que vão mudar o critério vão mudar a forma de fazer mas o que eles tem que mudar na verdade eu não sei nem se isso é capaz de acontecer é o caráter é o caráter eu estou falando aqui dos institutos de pesquisa é uma sem vergonhice a maneira como esses caras vem tratando as eleições no estado do Rio de Janeiro nas prefeituras no nosso país o que para eles é apenas um erro para mim é sem vergonhice é falta de vergonha na cara é vagabundagem porque a todo tempo eles vem tentando manipular a população do estado do Rio de Janeiro do nosso Brasil o Jornal Nacional de sábado à noite coloca o ex-presidiário com 51% e o presidente Bolsonaro com 36% quer dizer é a forma que eles têm de manipular a população de fazer com que as pessoas que são apoiadores do presidente principalmente os mais idosos não saiam de casa porque a partir do momento que eles manipulam que o Lula já ganhou a eleição no primeiro turno eles fazem com que as pessoas que não têm obrigação de votar não saiam de casa para votar sabemos que essa classe essa faixa etária ela é tendenciosa sim a votar no presidente Bolsonaro pelo simples fato deles serem mais deles terem um pouco mais de informação um pouco mais de vivência acabam eles sabendo o que é melhor de fato para o nosso país e uma coisa que nunca acontece é que eles nunca erram para a gente eles nunca erram para a direita no jornal nacional colocaram que o Lula teria 51% no dia seguinte Bolsonaro teria 37 36% uma diferença de 15 pontos percentuais e aí quando abre a urna a diferença ela é infinitamente menor do que isso isso não é erro não isso é malcaratismo isso é sem vergonhice isso é tentar manipular a população do nosso país e aqui no Rio de Janeiro não foi diferente aqui no Rio de Janeiro não foi diferente nosso governador Cláudio Castro fez uma campanha voltada para propostas voltado para 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 apresentar a população o que ele havia feito durante os dois anos o que ele pretendia fazer durante os seus próximos quatro anos e aí mais uma vez vem os institutos de pesquisa querendo jogar água no chope dos outros na véspera da eleição o Datafolha dizia que Castro teria 44% e Marcelo Frouxo teria 35% a realidade foi que o governador Cláudio Castro foi eleito no primeiro turno com 58% e o seu Marcelo Frouxo teve 27% isso é covardia isso é querer manipular a população e por conta disso estou aqui hoje em cima desta tribuna para poder convocar aos meus pares aos meus colegas que tem o mesmo pensamento que nós para podermos dar entrada num requerimento para poder fazermos a instalação de uma CPI de inquérito de uma CPI aqui para apuração desses dados no estado do Rio de Janeiro é muito importante que isso aconteça porque eles nunca erram a favor da direita sempre erram a favor da esquerda então para acabarmos com essa covardia CPI dos institutos de pesquisa já muito obrigado presidente agradecendo ao deputado Anderson Moraes próximo orador inscrito deputado Flávio Serafini obrigado presidente deputada Marta Rocha obrigado obrigado a todas todos e todas que nos assistem pela TV Alerje eu venho à tribuna hoje logo após o resultado das eleições que aconteceram no nosso país em primeiro lugar para agradecer aos 71.258 cidadãos do estado do Rio de Janeiro que foram até as urnas nos ajudar a renovar esse mandato foi uma votação que em alguma medida até me surpreendeu porque a gente cresceu com relação à eleição anterior quando a gente já tinha tido uma bela votação com mais de 61 mil votos e agora ultrapassamos os 70 mil o que eu quero dizer para cada um e cada uma dessas pessoas e também para quem não votou em mim mas que acompanha o nosso mandato é que podem esperar um mandato que vai continuar na luta na luta pela educação pública vamos continuar incansáveis reafirmando que não vamos nunca naturalizar que quase 40% das nossas crianças com menos de 6 anos continuem fora da escola não vamos nunca naturalizar que quase metade das nossas crianças e adolescentes enfrentem ao longo da sua trajetória escolar retenção abandono e por isso somente pouco mais da metade dos nossos jovens no Brasil tem o ensino médio completo ensino médio que é a última etapa da educação básica aquilo que a gente enquanto sociedade definiu como básico para que toda a população tenha para exercer a sua cidadania de forma plena conseguindo um trabalho digno compreendendo os diferentes aspectos da nossa organização política exercendo plenamente a sua vida cultural saibam também que não vamos descansar enquanto a gente ainda não tiver políticas públicas que garantam os direitos sociais da população um sistema único de saúde que em todos os níveis garanta atenção à saúde garanta atendimento para aquela população que sofre muitas vezes inclusive com os efeitos da nossa crise social e não consegue plenamente ter atendimento nesse sentido destaco especialmente a nossa luta pela saúde mental fizemos um mandato muito voltado para o fortalecimento da rede de atenção psicossocial aprovamos uma lei que é a lei estadual mais importante no Brasil no campo da saúde mental que é a lei do cofinanciamento da RAPS e queremos no próximo mandato avançar para que a gente tenha políticas de saúde mental para toda a população porque a rede de atenção psicossocial é estratégica para aquelas pessoas que enfrentam sofrimento psíquico que enfrentam quadros mais complexos mas a gente sabe e a pandemia deixou isso muito nítido para todo mundo que o direito à atenção na saúde mental é para toda a população e aí é importante que a gente tenha uma agenda de garantia da atenção à saúde mental na atenção básica na nossa rede de ensino com o encaminhamento dos casos mais complexos também para a rede de saúde então vamos continuar nessa luta reafirmando o nosso compromisso com a agenda antimanicomial que tem sido tão maltratada pelo governo Bolsonaro nesses últimos anos e que a gente aqui no estado do Rio de Janeiro a duras penas tem conseguido fazer um contraponto a esses retrocessos autoritários impostos pelo governo Bolsonaro que volta a tentar colocar os problemas de saúde mental no campo da estigmatização do isolamento da internação não permitiremos que o processo em curso hoje no estado do Rio de Janeiro de desinstitucionalização das pessoas em sofrimento psíquico com transtornos mentais seja interrompido vamos lutar para que a gente daqui a quatro anos possa não ter mais nenhuma pessoa internada em longa permanência no nosso estado há seis anos atrás eram cerca de mil e duzentos hoje são menos de quinhentos mais um manicômio está sendo fechado nesse momento na cidade do Rio de Janeiro e a gente vai continuar lutando para que todos fechem e a gente tenha atenção à saúde mental humanizada territorializada nos bairros construindo autonomia construindo o direito à vida para as pessoas que já sofrem com os problemas na saúde mental vamos continuar também com a nossa luta incansável pelo meio ambiente na proteção das nossas áreas verdes na ressignificação das nossas cidades como espaços ambientalmente mais equilibrados na defesa da agroecologia para que a gente tenha uma alimentação saudável temos um desafio já imediato de cobrar do governo o planejamento para a implementação do investimento de parte dos recursos do FECAM na agroecologia como lei que a gente aprovou nessa casa derrubando o veto do governo Cláudio Castro e que está em vigor vamos cobrar de forma imediata essa implementação e vamos seguir lutando por um modelo de sociedade mais justa a gente sabe que o resultado do primeiro turno nos preocupou a todos não só pela vitória de Cláudio Castro aqui no estado do Rio de Janeiro mas também por enfrentarmos um segundo turno em que Bolsonaro mesmo depois de 700 mil mortes na pandemia de estimular o tempo todo o armamento da população da sua prática do seu discurso muitas vezes racista muitas vezes machista muitas vezes LGBTfóbico estimulando o ódio na nossa sociedade permanentemente chegou ao segundo turno mas ressaltamos nunca na história desse país um presidente eleito chegou no segundo turno com menos votos do que seu opositor Luiz Inácio Lula da Silva foi o vencedor do primeiro turno e será o vencedor dessa eleição e nós vamos estar juntos nas ruas lutando por democracia por direitos sociais lutando para interromper esse ciclo de autoritarismo que se reflete no discurso de ódio e se reflete no nível de irresponsabilidade de desprezo pela vida que foi a condução de Jair Bolsonaro pela pandemia mais difícil que a humanidade enfrentou nas últimas décadas e que aqui no Brasil com 3% da população mundial deixamos um saldo de 11% dos mortos no mundo isso é inaceitável isso é o reflexo do que o bolsonarismo está fazendo com o Brasil e nós vamos derrotar nosso mandato também foi um instrumento de defesa da democracia nosso mandato também foi um instrumento de defesa dos direitos sociais de enfrentamento aos diferentes esquemas de enfrentamento aos diferentes autoritarismos e assim continuará sendo aqueles que defendem a democracia os serviços e os servidores públicos a educação a luta antimanicomial o meio ambiente o SUS poderão continuar contando com essa ferramenta de luta coletiva boa tarde agradecendo ao deputado Flávio Serafini não havendo mais orador inscrito encerra-se o expediente final muito obrigada a todas e todos que nos acompanham pela TV Alérgico boa tarde e depois